Olá pessoal, tudo bem? Estou falando aqui Rafael Coelho. Estou aqui na Tailândia jogando aqui. Falamos um pouco da situação que está acontecendo aqui no país também, né? Sobre o coronavírus, né? Já faz um mês que o nosso campeonato parou. Mas a gente vinha treinando normalmente ainda no campo. E duas semanas atrás a gente recebeu a notícia que o governo estaria fechando nosso estádio, estaria fechando nosso campo de treinamento também. O país aqui, né? A maioria das cidades está tudo fechado. Restaurante, hotéis, a maioria tudo fechado. Agora pela manhã a gente recebeu uma mensagem de um grupo do time avisando que os supermercados iriam funcionar das 7 da manhã às 11 da manhã e depois das 5 da tarde até as 10 horas da noite. E na terça-feira agora a gente recebeu a notícia que não poderíamos mais ficar treinando na academia, não poderíamos mais ficar correndo na rua. Então nossos treinos foram cancelados até dia 15 de abril. Até dia 15 de abril a gente não tem mais treino. Só em casa mesmo. Pune, great ball in. Rafael, through the legs of Graham Stack. NFC Goa take the lead. And it's Rafael who gets another goal of what's turning into an impressive season. Scored the winner in Pune, and he's put his side ahead here against Kerala. But you have to have a question mark against Graham Stack. The ball's trickled through the goalkeeper's legs, but Goa lead by a goal to nil. . . . . . . . .